E a mesma pergunta que fiz aos colegas Qual a expectativa de vir para o Nordeste E defender um clube de tradição como o Santa Cruz? A expectativa é muito grande Acho que o Santa não merece estar no lugar onde está E nós, junto com toda a equipe Vamos tentar fazer o possível para levar o Santa onde é o lugar dele E aí as características do Meia Léo? Meia jogador técnico Com muita vontade E com muita determinação E querendo fazer o possível para o Santa estar no lugar que ele merece Peso, altura? 1,81m, 78kg agora E a idade? 21 anos 21 anos Só com 21 anos já está vindo de onde? Passou por onde aí em termos de bola? Estive no Marília, em São Paulo Em 2006 até 2008 Em 2008 vim ali para o 13, que é aqui pertinho da Paraíba E agora estava no Fosse, que é no Paraná E agora, graças a Deus, tive a oportunidade de estar no Santa Pelo seu semblante, você realmente está animado aí para seguir carreira E fazer história aqui no clube E que está lutando aí nesse caminho de volta para a Série A Com certeza Já tive bastante contato aqui Vários amigos que passaram por aqui, colegas de profissão E sempre a expectativa é muito grande aqui Como eles me diziam, a torcida Todo mundo muito disposto a querer levar o santo o mais alto possível Obrigado 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 Obrigado